Oi, eu sou a Roberta, e hoje nós vamos aprender esse cachecol quentinho, gostosinho, com esse mix incrível de cores e texturas. Pra fazer essa peça, nós vamos precisar de um novelo de cada do fio Bokaina e do fio Mantiqueira. Agulha pra crochê 7mm e um cortador. Vamos começar fazendo 36 correntinhas com o fio Bokaina. Finalizadas as minhas 36 correntinhas, a partir da agulha, eu vou contar 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço meu fio e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou pular uma correntinha da carreira de base e vou fazer um ponto alto. E essa, gente, vai ser toda a repetição da carreira. Ponto alto, uma correntinha, pula uma correntinha da carreira de base e faz um ponto alto. E a gente vai fazer essa repetição até chegar ao final dessa correntinha inicial. Bem fácil, gente, você vai só fazendo ponto alto e correntinha, pulando uma correntinha da carreira de base e ao final vai ficar assim, com 16 quadradinhos. Terminei a carreira, virei, vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, laço meu fio novamente e vou fazer um ponto alto em cima de ponto alto. Então, toda a repetição vai ser essa, gente, correntinha, pulou a correntinha anterior e ponto alto em cima de ponto alto. E correntinha em cima de correntinha. E você vai fazer dessa maneira em todas as carreiras. E a sua trama vai ficar assim, gente. Eu fui fazendo de cinco e cinco carreiras. Depois que terminei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, fiz a troca de cor pro fio seguinte, pra cor seguinte. Um, dois, três, quatro e cinco. E depois fui trocando o fio e a cor de cinco em cinco carreiras. As carreiras com fio mantiqueira também vão ser iguais. Começo com um ponto baixo, faço uma, duas, três correntinhas, laço meu fio e ponto alto em cima de ponto alto. Separados por uma correntinha. Uma peça delícia de fazer, gente. Toda de ponto alto e correntinha. E você vai seguir assim, assistindo uma série bem gostosinha por 70 carreiras. O meu cachecol ficou com 1,80m de comprimento. Se você quiser maior, você vai fazer mais carreiras. Se você quiser menor, você faz menos carreiras. Pra fazer a franja, primeiramente, você vai definir o tamanho que você quer. O meu foram 32cm e você vai cortar vários fios desse mesmo tamanho. Pra fazer a franja também é bem fácil. Você vai separar quatro fios, dobrar ao meio da maneira que eu tô fazendo no vídeo. Vai lá no quadradinho, introduz essa argolinha que você criou quando dobrou ao meio. E você vai passar as pontas do fio por dentro dessa argolinha. Dá uma niveladinha pra franja ficar mais ou menos retinha. Depois você pode vir com a tesoura e cortar essas pontinhas. Não esquece de puxar bem pra ficar bem presa essa franja. Agora você vai fazer isso em todos os quadradinhos, nas duas laterais. De um lado eu apliquei o fio Bocaina. E do outro lado eu apliquei o fio Mantiqueira. E ele ficou assim. Uma peça quentinha, gostosinha e super fácil de fazer. Que vai dar um up em qualquer produção. Espero que vocês tenham gostado. Um cheirão e tchau! Tchau!